Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós faremos a abertura em uma parede circular, como vocês podem ver aqui no meu exemplo da esquerda, porque é um pouco diferente trabalhar com paredes circulares e uma parede reta. Para a parede reta, nós temos opções que para a parede circular nós não temos. Então, nós teremos três aulas trabalhando apenas o assunto de parede circular, onde demonstrarei três técnicas diferentes que vocês podem usar nos projetos de vocês. Vamos lá? Bom pessoal, por que parede curva merece uma atenção tão especial para criar aberturas? Pelo seguinte problema, aqui eu tenho uma parede reta e aqui eu tenho uma parede curva. Quando eu seleciono a minha parede reta, eu tenho a opção editar perfil. Logo, se eu vier aqui em uma vista frontal, clicar em editar perfil e fizer o perfil que eu quiser aqui dentro dessa parede e finalizar, eu tenho essa abertura na minha parede. Lembrando-se que essa é uma parede reta, ok? Já em parede curva, como é o caso dessa nossa parede aqui, quando eu seleciono, a opção editar perfil, ela é desabilitada para mim. Então, eu não tenho como fazer a abertura da mesma forma que eu fiz com a parede reta. Então, existem técnicas para que eu possa fazer essa abertura. A primeira técnica que nós vamos aprender, então, é a técnica da abertura. Isso mesmo. Então, nós vamos vir aqui em nível 1, na aba arquitetura, nós temos a opção de abertura. E dentro da opção abertura, nós vamos escolher parede. Aqui, quando eu paro o mouse em cima de parede, ele me diz que a abertura de parede corta uma abertura retangular em uma parede reta ou curva. Então, qual que é a questão com essa ferramenta? Eu só consigo fazer aberturas quadradas ou retangulares. Caso você queira fazer uma abertura circular, elíptica ou com qualquer outra forma, nós vamos ter que usar outra ferramenta. Por isso que nós teremos três aulas a respeito desse assunto. Aqui, nós vamos iniciar pela abertura básica, uma abertura retangular. Então, basta eu selecionar parede, me aproximar da parede curva, que eu quero fazer o corte, clicar na parede. No momento em que eu clico na parede, reparem que eu tenho um desenho de um retângulo no meu mouse. Se eu me distanciar, esse retângulo some. Se eu me aproximo da parede, ele aparece. Então, como nós trabalharemos? Uma vez habilitado esse recurso, eu vou clicar aqui num ponto inicial. Reparem que quando eu clico no ponto inicial, ele já começa a contabilizar a abertura aqui para mim. E eu vou finalizar em um ponto final da minha escolha. Feito isso, repare, então, que as medidas, elas são dadas em graus, porque ele considera a curvatura que você está trabalhando, o ângulo dessa curvatura. Então, para fazer as edições, nós vamos até a vista 3D. Aqui na vista 3D, então, nós temos a abertura dessa parede curva. Reparem que agora eu tenho setas de comando. Com essas setas, então, e com o auxílio das cotas, eu posso ajustar esse retângulo. Então, basta eu subir com as setas e olhem que bacana. Então, aqui eu tenho uma abertura em que eu posso manipular. Olha que legal. E detalhe, é uma abertura em parede curva, da mesma forma que nós fizemos a abertura aqui. Só que dessa vez, com uma ferramenta diferente. Então, para eu fazer as alterações, basta eu clicar e fazer as mudanças. Reparem que quando eu desço com a cota, que eu diminui a cota, a minha estrutura toda desce. Ela não apenas move o tamanho. Então, caso eu queira que ela tenha novamente aquele tamanho, eu tenho que pegar pela seta e fazer a alteração. Aqui eu também posso mudar pelos graus, eu quero que ele tenha 60 graus de abertura. E pronto. Então, essa foi a nossa primeira técnica. Abertura e parede. Algo importante, entretanto, é como que você insere algum material nessa área que foi cortada. Porque nós extraímos esse pedaço da nossa parede. Então, aqui realmente não existe mais nada. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um componente modelado no local. E então, nós aplicaremos um material nesse componente. Como esse componente será feito então? Eu vou até a planta de piso do nível 1. Localizo a minha abertura. Que aqui no caso, ela só aparece quando eu encosto o mouse. Então, ela está aqui. Eu vou trabalhar com um pouco de zoom. Então, eu venho até a aba arquitetura. Componente. Clico na setinha ao lado de componente. E vou modelar no local. Quando você clica em modelar no local, ele abre uma lista de várias categorias. Nesse caso, como eu vou colocar um vidro, eu vou colocá-lo na categoria de janelas. Então, basta selecionar janelas e ok. Janela 1, ok e pronto. Então, aqui eu já estou no ambiente de modelagem. Para fazer esse vidro, nós vamos usar da extrusão. Lembrando que é extrusão, eu faço uma forma 2D, dou a altura e ela se transforma numa forma 3D. Então, aqui no caso, eu vou criar o contorno dessa parede. E no 3D, então, eu vou inserir a altura que isso terá. Então, eu venho em extrusão. Pela opção selecionar linhas. Vou encostar aqui próximo aonde eu já constatei que está a minha abertura. E vou clicar. Vou repetir o procedimento do outro lado. Feito isso, eu vou escolher linha para fazer o fechamento dessa forma. Pois lembrem-se, sempre que estivermos trabalhando com essas linhas magenta, ela deve ser uma forma fechada. Então, aqui eu tenho uma forma fechada já de acordo com a curvatura da minha parede. Agora, então, eu vou dar um parâmetro de material para essa minha forma, clicando aqui no quadradinho ao lado de por categoria. Clico em novo parâmetro e digito o nome desse parâmetro. No caso, é o material. Ok e ok. A próxima coisa é onde que essa extrusão terá início e onde ela terá fim. Só que eu ainda não sei, porque eu não estou olhando de frente para a minha abertura. Então, eu vou finalizar a minha massa, o meu componente no local. Vou concluir o meu modelo. Agora, eu vou lá no 3D. Olhem o meu modelo aqui embaixo. Então, eu seleciono o meu modelo. E com as setas de controle, eu vou fazer o ajuste dele. Então, aqui, seleciono o outro. Ok. Não ficou preciso. Eu vou vir aqui numa vista frontal. Vou selecionar a abertura que eu fiz. Então, a minha abertura, ela começa em 1,5 e termina em 3,60. Então, agora, eu tiro a seleção, clico no modelo que eu fiz, vou editar no local, seleciono novamente o modelo e agora eu vou ajustar. Então, o início da minha extrusão é 1,5 e o final 3,6. Opa, faltou o ponto. 3,6. Feito isso, reparem que ela já se ajustou. Basta eu concluir o modelo. Então, aqui está. A minha forma já está preenchida. Só que ela ainda continua sem material. Para alterar, basta eu clicar, vir até editar tipo e mudar o material. Então, aqui, na frente de por categoria, eu clico. Os três pontinhos vão aparecer para mim. Basta eu selecionar e eu vou escolher algum vidro que eu já tenho pronto aqui no meu template. Então, eu escolho o vidro. Ok. E ok. Aqui o vidro ficou bem transparente, reparem. Mas ele está aqui. Eu vou mudar para realista. Olhem o vidro aqui, que legal. Só que para esse caso, eu segui as linhas de acordo com a parede. Então, o meu vidro tem a mesma espessura da parede. Caso você quiser um vidro mais fino, basta selecionar, editar no local, selecionar novamente e vir em editar extrusão. Então, vamos até o nível 1 e nós vamos deixar essa forma, então, mais fina. Para isso, basta eu usar das ferramentas de medida ou simplesmente selecionar e arrastar essa linha. Então, eu arrasto aqui para dentro, arrasto aqui para dentro. Pronto. Pronto. Basta eu finalizar e concluir o modelo. Voltando lá para a vista 3D. Então, agora, o vidro está só no meio da minha parede. Então, ele não ocupa mais toda a espessura da parede. Reparem dos dois lados. Então, ele ficou centralizado com uma espessura menor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira ferramenta. Que utilizem há bastante. E até a próxima.